Cara, você é uma pesquisa que mostrou que o Playstation 2 é o terceiro videogame mais popular no Brasil, perdendo apenas para o Playstation 4 e o Xbox N60, e você achando que o Playstation 2 morreu. Cara, nada disso. O imorrível Playstation 2 vendeu mais de 155 milhões de unidades e está prestes a se fazer 23 anos do seu lançamento. E sem dúvida ele deixou uma marca na história dos videogames e com certeza no coração de todos aqueles jovens e crianças que viveram os anos 2000. E se você viveu nesse auge, você sabe do que eu estou falando. E se você chegou nesse vídeo, é bem provável que tenha batido uma nostalgia aí no seu coração. E você está pensando se vale a pena você tirar a poeira do seu Playstation 2 ou às vezes investir uma grana e comprar um. E isso não é à toa, os jogos do Playstation 2 revolucionaram gerações. E grandes franquias foram muito marcantes no Playstation 2, como o God of War, Metal Gear Solid 2, Wing 11, Gran Turismo e o tão impressionante GTA San Andreas. Cara, é impossível hoje uma pessoa não conhecer GTA San Andreas. E ele teve início no Playstation 2. Lógico, hoje tem algum computador, Playstation 3, tem masterizado em tudo que é plataforma. Mas cara, quem viveu o lançamento do GTA San Andreas no Playstation 2 foi um divisor de águas. E eu me lembro disso como se fosse hoje. Ele era impressionante, uma baita ambientação. Você poder pegar o carro que você quiser, você poder comprar casas, trocar de arma, além de ter um mundo gigantesco, era inédito. A gente tinha visto já alguns mundos abertos, alguns jogos desse tipo, mas cara, na dimensão que o GTA San Andreas trouxe, a gente nunca tinha visto. Uma possibilidade de você comprar diversas casas, um mapa gigantesco, foi realmente um divisor de águas. Mas será mesmo que vale a pena, em pleno 2023, com o Playstation 5, você olhar pra trás e voltar pro Playstation 2? Vamos começar então, olhando o preço do console. Atualmente é bem difícil você encontrar um console novo, na caixa, lacrado. Então a gente tem que focar mesmo em encontrar um console usado em bom estado. E fazendo uma pesquisa rápida no LX, você encontra facilmente o Playstation 2 em bom estado, às vezes com dois controles, alguns jogos já, por algo em torno de R$300. Lógico que a gente consegue encontrar algumas opções, às vezes com um controle, um memory card, por R$200. Isso é questão de pesquisa. E também da região onde você mora. Comparado a outros videogames, isso é um ponto forte. A gente investe pouco dinheiro pra aquisição dele. Comparado a outros videogames, como o Playstation 3, que tá uma média de R$700. O Playstation 4, de R$1.500 a R$2.000, às vezes até um pouco mais, dependendo do modelo. Então o valor do Playstation 2 tá até bem legal. Mas ele tem alguns pontos fracos e isso é indiscutível. Ele é um videogame de 23 anos. Naquela época não era comum jogos online, apesar de ter alguns poucos. E que pra muita gente isso é o mais importante. Mas a comunidade cara do Playstation 2 é muito ativa. Então hoje existem alguns servidores clandestinos que com um tutorial básico na internet você consegue jogar algum jogo de tiro pelo seu Playstation 2 online. Mas ele não tem isso, vamos dizer assim, ativamente, ativo até hoje. Naquela época também não era comum você encontrar controles sem fios. Apesar de que você consegue encontrar alguns controles paralelos na China sem fio. Mas isso não vem no console e não é o original dele. Também a necessidade de você ter um memory card pra você gravar os seus saves, pra alguns pode ser um problema. Mas eu acho que o ponto mais negativo do Playstation 2, se é que a gente pode destacar dessa forma, é a resolução que o videogame trabalha. Como ele é um videogame muito antigo, naquela época não existia cabo HDMI. Então o sinal que ele envia é um sinal analógico. E quando a gente traz esse sinal analógico pras TVs atuais, que são 4K, agora já tá começando os 8K da vida, você sente um serrilhado muito grande, uma falta de brilho, algumas deformidades, o formato padrão do Playstation 2 é diferente das TVs. Mas cara, pra isso tem solução. A gente tem um vídeo aqui falando um pouco sobre como obter a melhor qualidade de imagem do Playstation 2. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards, você pode acessar depois desse vídeo. Lá a gente explica um pouco como você pode obter a melhor resolução do Playstation 2, extrair verdadeiramente o 100% dele. A gente usa isso basicamente com um cabo e um conversor pra HDMI, e aí você tem, cara, uma imagem limpa, perfeita, que vai devolver o brilho do console pras TVs modernas. Temos um vídeo não só de como melhorar a qualidade de imagem, mas também do som. Tá tudo aqui no card, depois vocês dão uma olhada lá. Mas o que impressiona no Playstation 2 é realmente os jogos. Porque, cara, o que faz um videogame ser bom ou ruim é os jogos que ele tem. Não adianta um videogame vir com várias tecnologias, algo inédito, revolucionário, se não tem jogos que acompanham. E eu tenho certeza que o maior motivo da nostalgia de todos nós com o Playstation 2 não é o console em si, e sim os jogos que acompanham esse console. Porque esses jogos, cara, marcaram épocas e marcaram gerações. Há uma comunidade inteira que ainda continua jogando esses mesmos jogos do Playstation 2 atualmente. Mas pensando no console, se você pensa em tirar a poeira do seu console e comprar um como uma forma de começar a colecionar, cara, os jogos já são um ponto fraco. Porque como no Brasil teve muita pirataria, cara, a gente comprava jogo pirata a roto do Playstation 2. É muito difícil você encontrar jogos originais hoje em dia. E quando você encontra, os preços são bem salgados. Mas se essa é a sua ideia, cara, repara o bolso, pesquisa muito, porque alguns títulos hoje já praticamente você não encontra. É muito difícil você ter que ficar pesquisando, pesquisando, esperando alguém anunciar esse jogo usado. Por isso, cara, que o ideal mesmo pra quem quer jogar o Playstation 2 é continuar na ilegalidade. Aqui no canal temos um vídeo explicando como que a gente faz pra rodar os jogos do Playstation 2 via pendrive ao HD externo. Porque, meu, a gente tá em 2023. Não dá mais pra ficar queimando o DVD no seu gravador de mídia. Você gasta uma grana com o DVD, às vezes dá problema, vai dar problema no leitor, você vai ter que trocar o leitor do Playstation 2. Então, cara, vamos abandonar essa prática hoje. Tem várias opções pra rodar os jogos direto da entrada USB. E essa é a melhor solução. É você fazer todos os procedimentos que tá explicado nos vídeos aqui no card. E aí você vai, cara, poder jogar o seu jogo, achar o seu jogo na internet, gravar no seu memory card, colocar no seu Playstation 2 e curtir, sem medo do videogame estragar, sem nada do tipo. Quando a gente olha pro catálogo de jogos do Playstation 2, e mesmo depois desses 23 anos de lançamento, há jogos que envelheceram muito bem. E até mesmo hoje eles são considerados bonitos. Por exemplo, de tiro pra mim, não tem nada melhor que Black. Cara, eu joguei Black recentemente e ele inaugurou diversas mecânicas que estão presentes nos jogos de tiro até hoje. E a imagem dele é muito boa, a ambientação é muito boa, o som do 5.1 dele funciona muito bem. É uma jogatina até que demorada, sim, são algumas horas por fase, mas, cara, você consegue entrar naquela imersão, tem realismo. Cara, é um jogo fantástico e vale a pena jogá-lo até mesmo hoje em dia. Em uma pegada parecida a gente tem um poderoso chefão, que não foi um jogo tão conhecido na época, pelo menos na minha região, e que você tem uma imersão incrível na história. Você vive realmente a história do filme, você se torna o Dom Corleone e é um jogo fantástico. Com vários altos e baixos, é um jogo bem ambientado, cara, vai fazer com que você invista várias horas nele. Também em jogos, assim, que tem uma imagem incrível, a gente tem o God of War, que parece que foi lançado pro Playstation 3 e não pro Playstation 2, de tão realista que é os gráficos pra época, e é um jogo que envelheceu muito bem. A gente tem várias mecânicas no God of War que estão presentes até hoje. Cara, é um dos jogos mais rendidos de todos os tempos e por isso só já falo quão bom esse jogo é. Nos jogos de carro, cara, praticamente todos os Need for Speed são impressionantes. Underground 1, Underground 2, principalmente Underground 2, depois daquela fase do Velozes e Furiosos. Quem viveu a época sabe que você queria turnar seu carro, rebaixar, botar Neon embaixo. Mas, cara, o Most Wanted foi impressionante, continua sendo impressionante até hoje. Rezerei recentemente no Playstation 2 e foi um jogo maravilhoso. Voltar a jogar essa nostalgia foi muito bom. Além de Midnight Club, que também é outro clássico maravilhoso, que vale a pena ser jogado. Se você nunca jogou Midnight Club, cara, joga, você vai ver que fantástico que é esse jogo. É impressionante ver a quantidade de modificações que a gente tinha naquele jogo, poder andar com carro, com moto, com vários tipos de veículo, uma jogabilidade muito legal, corridas animadas, músicas empolgantes. É um jogaço. Nessa mesma pegada, há uma infinidade de jogos no Playstation 2. Cara, e muitos deles são desconhecidos. Vale a pena você dar uma pesquisada no Google melhores jogos do Playstation 2, de tiro, de corrida, dependendo do gênero que você gosta, que você vai descobrir jogos que você não viu na época de infância e que são impressionantes. Cara, e concluindo, apesar do videogame ter sido lançado há 23 anos, ele tem jogos impressionantes. E eu gosto de falar sempre isso. É os jogos que fazem o videogame. Não adianta o videogame ser super moderno se ele não tem jogos que empolgam, que acompanham o console. E, cara, o Playstation 2 está recheado desses jogos. Não é à toa que ele é um dos videogames mais vendidos de todos os tempos e que a comunidade é tão ferrenha, tão ativa até mesmo hoje. 23 anos do seu lançamento, as pessoas jogam, muitas vezes até com o seu videogame principal. Além do que, com algumas modificações, a experiência fica muito melhor. Quando você começa a entender como a imagem do videogame funciona e você compra os adaptadores certos, cara, a imagem fica incrível. Quando você coloca o seu videogame em 5.1, você já tem outra experiência. Quando você começa a desbloquear o seu videogame e rodar os jogos pelo pendrive, cara, você já vive um novo console. E de novas funções, como, por exemplo, emuladores de Mega Drive, Super Nintendo, Playstation 1. Cara, é um videogame recheado de opções. O Playstation 2 é o imorrível Playstation 2. Uma verdadeira máquina. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ainda vale a pena ter um Playstation 2? O que você acha? Ou você acha que ele já está um videogame ultrapassado e tem que ficar somente na nossa memória? Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.